Nanananana, acordei com a puta saudade de mim Me arrumei, olhei no espelho, não me reconheci O cabelo tava arrumado, gerando a perfume caro Fazia um tempo que eu não saia desse quarto, não falava com ninguém Hoje eu me sinto bem, me libertei de alguém E agora eu vou voar também Hoje eu vou pro meio do fogo Já não sei o que eu escuto, não sei o que eu escuto, não sei o que eu escuto O que vai ter de gente correndo, querido, por causa do banho Não me estranhe a minha vontade de viver, não é vingança, é só cansado de sofrer O que vai ter de gente correndo, querido, por causa do banho Já não sei o que eu escuto, querido, por causa do banho Já sabe que o meu chão era tomar chuva em Salvador com vocês?